Música Quando a condição saúde e dia, se suporta o físico ou de forte, não é bem a atividade romana. Mas bem, a força física fraca não é problema com a saúde, a atividade diária é mais, sei lá. Até a condição morre social humano, não é cabem, turma e acompanha a pacota de informação, não é bem a equipa de gêmen preparada. Música 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 Música